Bom, minha gente, olha o cenário do jogo, o Best tava me metendo a porrada de Bizon e olha o sangue do Sagat, na merda! Eu vou mostrar a vocês como se vira um jogo perdido, porque os outros falam, não, o Sagat mata, o Bizon mata, o Bizon faz isso e aquilo no Sagat. Olha que linda virada, gente. Acreditem, vou virar. Pode acreditar, vou virar. Acredite, mano. Perseverança é tudo. Acreditar no seu jogo, o Bizon só esperando, fugindo, achando que vai ficar ali na retranca e vai ganhar o jogo. Eu sei que vocês vão falar que ele podia dar pisão, podia dar o fogo, mas e o reflexo do Rory do Sagat lindo? Vou virar, gente. Tempo acabando, o cara só retrancando. Vai vendo, ó. Vai vendo. Vai vendo. Só ir, ó. O cara com medo, mano. Olha o medo. Porque sabe que o Sagat é foda. Olha lá, 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 olha lá. Sagat me disse. Entra em Ganei. E matei. Isso é pra vocês acreditar sempre no jogo de vocês, minha gente. Um abraço.